As Loucuras da Cabeça de Ivan As Loucuras da Cabeça de Ivan As Loucuras da Cabeça de Ivan Qual é o problema, senhora? Não estou entendendo Ainda não percebeu? Você parece a minha irmã gêmea Somos exatamente mais Não nos acho tão parecidas, senhora? Eu acho Qual é o seu nome? Paulinho O teu nome é uma enorme semelhante O meu nome é Paola Você me deixou impressionada, Paulinho Nunca imaginei que existisse Na face da terra, na mulher e Paulinho Talvez há algum motivo Eu possa precisar de isso Para alguma das loucuras da cabeça De Paola Bracho Música 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 Se você se arrumasse E se você vestisse como eu Garanto Que confundiriam você comigo Não, senhora Eu não saberia usar essa roupa Ou me maquiar como o senhor Não estou acostumada A gente se acostuma a tudo na vida, queridinha Ainda mais ao que é muito Qual é o seu nome? Alguém O teu nome é homem enorme semelhante O meu nome é Paola Você me deixou impressionada, Palma Nunca imaginei que existisse na face da terra Para uma mulher igual assim Talvez algum dia eu possa precisar de você Para alguma das loucuras da cabeça De Paola Bracho Você parece a minha irmã gêmea Talvez algum dia eu possa precisar de você Para alguma das loucuras da cabeça De Paola Bracho E a minha irmã gêmea Ahahahah